Bom dia, galerinha! Estou aqui no posto Santa Helena, aqui é o meu primeiro ponto que eu estou fazendo uma correria aqui para vender uma cartela Vim aqui no meu amigo Franco, Franco que é caminhoneiro, só anda para cima e para baixo E ele falou, William, estou aqui no posto Santa Helena em Itaberaba, se tu quiser tu vem aqui para eu participar do bingo Se não, não vai dar para a gente se ver que meio dia eu tenho que sair cabeça acima aí Então eu vim aqui correndo ver o meu amigo Franco, dei a cartela para ele, ele me deu dinheiro, está tudo certinho O Franco está participando do bingo também e eu estou aqui com a lista, gente, estou aqui com a lista Olha só, vou mostrar para vocês, estou aqui com essa lista, tá? Esses riscados foi o que eu consegui fazer ontem e hoje, o que eu consegui fazer hoje eu vou circular Eu vou circular, esses nomes que estão com estrelinhas são prioridades, eu tenho que ir logo nessas pessoas E se vocês virem ali, olha, Franco está com estrelinha, já passei nele E eu vou circular o nome de Franco, que é para a gente estar organizando isso daí E gente, e agora, agora nesse exato momento eu estou me organizando aqui para eu ir lá na Vila São Vicente Que eu não pude ir ontem, né? Não pude ir ontem, mas hoje eu estou indo lá agora Buscar lá uns talões que eu deixei com o meu amigo Daniel e sua esposa Geisa Vendendo lá e eles pediram para que eu fosse buscar hoje Estou indo lá nessa correria, quando eu voltar, eu vou nessa correria aqui da lista Meu amigo Alan França acabou de me mandar mensagem aqui dizendo que eu sou tratante Que a esposa dele pediu para eu passar na casa dele e eu não passei Então, gente, vocês vão entender na prática aí como é corrida Como é corrida, ou como é corrido o meu dia a dia vendendo essas cartelas Não é nada fácil, não é nada fácil Tem gente que acha que é só fazer as cartelas na gráfica e botar para vender E ficar de pernas para o ar em cima da cama, em casa, de boa na sombra Não é bem assim não, gente É ralado aqui, viu? É ralado, é complicado você organizar tudo isso daqui para não dar nada errado E chegar no dia do bingo, tem que estar tudo certinho Para a gente poder fazer o bingo na maior transparência possível Então, gente, continue aí assistindo o vídeo Estou indo lá na Vila São Vicente agora Quando eu sair daqui, eu gravo um takezinho mostrando que eu estou saindo Valeu? Até mais! Prontinho, galerinha! Saindo aqui do posto Santa Helena São 11h26, 11h27 praticamente E ainda em direção à Vila São Vicente Em direção não, na verdade eu estou indo lá, né? Esse pneu parece que está baixo Bora ali botar um ano Bora ali botar um ar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, pneus calibrados Agora a gente vai lá Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Faltando 4 minutos para 1 da tarde Estou saindo aqui da Casa de Geisa Na Vila São Vicente E indo para Itaberaba Vila São Vicente Para quem conhece aqui Estou aqui na Vila Casa de Geisa Então é isso aí Lá na cidade a gente se vê E até mais E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. o semáforo, semáforo que dá acesso aqui ao Webhotel, Bela Vista, tem aqui também um posto de gasolina, estou aqui esperando o semáforo abrir, para a gente ir na casa da Vitória Deise, valeu galerinha, até mais! 2h35, estou saindo aqui do loteamento Nova Itaberaba, acabei de passar aqui na casa da minha amiga Vitória Deise, e estou indo lá em Nilda, depois da UPA, lá no Alameda das Rumburanas, lá depois da Urbis também, valeu galerinha, até mais! 2h54, passei aqui na casa do meu amigo Jean, aqui ó, só para vocês verem que ontem eu estive aqui, e eu estive aqui, ele me atendeu, foi, ele me atendeu e tal, mas ficou para hoje, porque o processo que eu fiz aqui foi de um auxílio emergencial, aí ontem eu não estava com dinheiro para dar para ele, dei o dinheiro hoje, inclusive ele já comprou também uma cartelinha, vendi duas cartelas aqui também para o pessoal que está aqui, e Jean conserta a moto, viu gente, se você tem sua moto aí, está quebrada com algum defeito, pode vir aqui na casa do meu brother Jean, inclusive a arte aqui ó, de uma moto, porque ele conserta a moto, valeu? Vou deixar o contato aí do Jean, para você estar entrando em contato com ele, então daqui agora eu estou indo lá em Nilda, que eu ainda não fui lá em Nilda, lá depois da Urbis, lá para o lado da UPA, então quando eu chegue lá eu aviso a vocês, valeu galerinha, estamos juntos, 4 horas e 3 minutos, acabei de sair aqui da casa da minha amiga Nilda, seu esposo Bernardino, estou aqui na Alameda das Hamburanas, e agora eu estou indo lá para o campo do governo, que é a minha área, estou indo lá na casa de Luciano, vender uma cartela para ele, e da casa de Luciano, eu vou para a minha casa almoçar, porque eu já estou com fome. Então é isso aí galerinha, até mais. 4 e 12. Estava indo ali em direção ao meu amigo Luciano, lá no campo do governo, mas aproveitei e dei uma paradinha aqui na panificadora Bompão, panificadora e mercearia, viu? Bompão aqui na Urbis, para pegar um dinheiro aqui na mão de Dina, inclusive se você quiser comprar pão, se você quiser alguma coisa aí é só vir aqui na mercearia Bompão, tem aí o meu amigo Marcos e Dina, que estão aí para bem lhe atender, tá certo? Eu estou indo lá no campo do governo agora, na casa de Luciano, e de lá eu estou indo para a minha casa almoçar. Valeu galerinha, até maio. 4 e 38, acabei de sair aqui da casa do meu amigo Luciano, no campo do governo, e estou indo para casa almoçar. Valeu galerinha, até mais. 4 e 42, acabei de chegar em casa, e é isso aí galerinha, agora eu vou almoçar, estou com fome, e daqui a pouco eu atualizo vocês aí, da onde é que eu estou, para onde é que eu vou, valeu? Valeu, é nóis. 6 e meia da tarde, acabei de almoçar, quer dizer jantar, que já é de noite, mas ainda não almocei hoje, acabei de almoçar, estou aqui saindo da minha casa, e indo em direção a casa do meu amigo Alan Costa, lá no Matadouro, Boralec, lá no Matadouro, então galerinha, estou indo lá vender uma cartela, ele vai viajar daqui a pouco, tenho que ir lá correndo, contra o tempo para vender essa cartela, então estou indo lá, e de lá talvez eu vá na casa do meu amigo Alan França, certamente ele vai estar em casa, vou mandar uma mensagem para ele daqui a pouco, confirmando que eu estou indo lá, então é isso aí galerinha, me acompanhe, e até mais. 6 e 41, passei aqui na casa do meu amigo Alan, e era caminho para ir lá para o Matadouro, na casa do meu outro amigo Alan, aqui eu passei na casa do Alan França, e eu estou indo na casa do Alan Costa, só que o Alan França disse que era para eu passar umas 7 e meia, 7 e 40, que eu cheguei cedo demais, e aí que é para eu passar depois, então eu estou indo lá na casa do Alan Costa, o tecladista, a miseria, lá no Matadouro, para vender uma cartelinha para ele, e ele está saindo de viagem, ele está viajando, então eu tenho que chegar lá antes dele sair para a viagem, que é 7 e meia também, então é isso aí galerinha, me acompanhe aí, e até mais, 6 e 47, 6 e 47, acabei de chegar aqui na casa do meu amigo Alan Costa, Matadouro, na verdade Morro das Flores né, e olha só que paisagem bonita até, inclusive está ali logo a mais no céu ali ó, está logo mais ali no céu, os planetas Júpiter e Saturno, inclusive foi tema de um vídeo que eu fiz aqui, a aproximação dos dois, recentemente, vou deixar aqui no card para vocês, para vocês darem uma olhadinha, né, e hoje, hoje já não estão mais tão próximos assim, né, já se distanciaram os dois ali, mas ainda assim é legal de ficar olhando, olha para lá que beleza né, então é isso aí galerinha, vou vender uma cartela aqui para Alan, vou ver se ele está em casa também né, e aí na saída eu gravo mais um vídeo aí para vocês, tá certo? até mais, 7 e 6, estou saindo aqui da casa do meu amigo Alan, Alan Costa, neste exato momento, e estou indo ali na casa do meu amigo Alan França, aliás não vou nem passar lá agora porque ele falou que era 7 e meia, então vou ver aqui na lista quem é que eu vou agora e depois eu passo lá, então é isso aí galerinha, até mais, 7 e 14, subi aqui, saí da casa de Alan, subi aqui, dei uma paradinha aqui perto do H, do hospital regional, HRI, para verificar aqui na lista para onde é que eu vou, porque Alan pediu para eu passar lá, o Alan França né, pediu para eu passar lá umas 7 e meia mais ou menos, então vou dar uma parada aqui, vou ver aqui na lista, ou então no Whatsapp, quem é que quer cartela, e daqui a pouco eu sigo o destino aí, até mais galerinha, 7 e 32, eu já estava quase saindo aqui, olhei aqui na lista, verifiquei, estou aqui no mesmo lugar ainda, olha só, olhei na lista, olhei no Whatsapp, verifiquei aqui minha rota, já estava de saída para ir ali na casa de Walter, Walter irmão de Juliana Queiroz, alô Juliana, aquele abraço, e eu tinha até falado para Walter, Walter está indo aí, ele falou beleza, só que aí o cara me acabou de me ligar aqui, falou que era para eu esperar ele aqui onde eu estou, que ele estava vindo aqui dentro de 10 minutos, que é o meu xará William, filho de Gago Pintor, então vou esperar a William aqui, vendo uma cartela para William, e vou lá em Walter, Walter Queiroz, então gente, me aguarde aí um pouquinho, que daqui a pouco, saio daqui em direção a casa do Walter, valeu! Valeu meu brother, William, meu xará na verdade, rudinei o irmão dele, acabaram de adquirir a cartelinha aqui, que hora é essa? Oito e oito, agora eu estou indo ali na casa do meu amigo Walter, irmão de Juliana, estou aqui no mesmo lugar ainda, está vendo? Estava esperando eles, eles chegaram, valeu meu brother! Eles chegaram, compraram a cartela, conversaram um pouco aqui comigo, a gente conversou sobre celulares e tudo mais, e agora eu estou indo na casa do meu amigo Walter, valeu galerinha, até mais! 8h50, faltando 10 para as 9h, acabei de sair ali da casa do meu amigo Walter Queiroz, e da sua irmã Luana Queiroz, Juliana Queiroz, acabei de vender a cartela lá, e estou indo ali para a casa do meu amigo Alain França, na verdade eu não mandei mensagem para ele dizendo do que estava indo, mas ele pediu para eu ir lá às 7h30, mais ou menos, já é quase 9h, se ele estiver em casa eu vendo a cartela para ele, se não amanhã ou sábado eu vejo ele, então é isso aí galerinha, até mais! 9h19, acabei de sair aqui da casa do meu amigo Alain França, vendi as cartelinhas aqui para ele, graças a Deus, e agora eu estou indo para casa, finalizar a noite, vendi duas cartelas para Alain, e falta a mãe de Alain pegar uma cartela na sexta ou no sábado, mas provavelmente sábado, então é isso aí galerinha, estou indo para casa, finalizar a noite, e chegar em casa eu gravo mais um vídeo aí para vocês! 9h25 da noite, acabei de chegar em casa, estou aqui na minha humilde residência, e agora, acabou-se o dia, vou ali fazer a organização das cartelas que foram vendidas hoje, e finalizar o vídeo aí para vocês, bora lá? Neste dia eu cheguei muito cansado em casa, tomei um banho, jantei, descansei, e logo após o descanso eu procurei logo dormir, porque no outro dia, pela manhã cedo, eu estaria acordando para que pudesse fazer novamente a mesma correria que foi nos últimos dois dias, então não tive como gravar um vídeo, finalizando aí o dia, mas a correria do dia 24 de dezembro foi essa daí! Gente, se inscreve no canal para fortalecer, deixa o like nesse vídeo, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu soltar futuramente aqui no canal, comenta aí o que é que você achou dessa correria do dia de hoje, 24, e agradeço muito se você compartilhar com outras pessoas, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o dia 25, galerinha, amanhã cedo nós levantamos aí para estar na correria novamente. Desejo muito boa sorte a todos que estão participando do bingo, que compraram sua cartela, que estão acreditando na sua sorte, e até o dia 27, galerinha, até mais!